Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a gamificação que você encontra no site Google Arts and Culture. Isso mesmo, ao navegar no site, ao consumir o conteúdo que o site oferece, você ganha pontos e ganha insígnias, ganha selos que vão incentivando com que você consuma o conteúdo do site cada vez mais. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona essa gamificação oferecida pelo próprio site, tá? Que é uma ideia, né? Você pode utilizar essa ideia e adaptar para a sua sala de aula, para o seu contexto, para algum conteúdo específico, tá bom? Ou até mesmo para incentivar os seus alunos a utilizarem esse site sem que você tenha que direcionar esse uso, tá bom? Eu acessei o site Google Arts and Culture, tá? Eu digitei lá na pesquisa do Google, é o primeiro link que aparece e já loguei na minha conta Google, tá? Então vejam que aqui no canto direito ele mostra que eu estou logada na minha conta do Gmail e essa é a minha conta pessoal, tá? Essa é uma conta que eu já acessei o Google Arts and Culture algumas vezes, tá bom? Já naveguei, já joguei, tem bastante coisa aqui nesse site, se você ainda não conhece nada sobre esse site, eu vou deixar um card aqui em cima e também o link no box de informações de um vídeo que eu já gravei falando sobre o Google Arts and Culture, tá bom? Então tem bastante coisa aqui, tá? Se eu venho aqui no canto esquerdo superior, nesse botão com esses três riscos, eu tenho aqui a opção de conquistas, tá? Então depois que eu naveguei pelo site, conforme eu vou conquistando esses selos, ele já vai me mostrando, mas se eu quiser saber quais selos eu já conquistei, ele mostra aqui pra mim, tá? Então vejam que ainda faltam alguns aqui pra eu conquistar, né? Acho que é metade, menos da metade, tá? Então eu já tenho esse aqui Art Filter, já tenho Viajante, Coleção de Arte, Sabe Tudo, Guia de Museu, Amor pela Leitura, Novas Culturas, Explorador por Cor, Explorador por Data, tá? Então já tenho algumas conquistas aqui. Agora eu vou acessar o Google Arts and Culture por uma outra conta, que é uma conta que eu utilizo pra gravação dos tutoriais, e com essa conta eu nunca naveguei pelo Google Arts and Culture, Então eu vou mostrar pra vocês como que essa gamificação vai acontecendo, tá? Pra mudar de conta, eu venho aqui no canto direito superior, clico ali na minha foto, ele vai mostrar as contas que eu já tenho logadas nesse navegador, tá? Eu vou utilizar essa conta aqui, tutoriais.cristianiarosa, que é uma conta que eu criei pra gravação de tutoriais, tá? Vou clicar aqui, ele vai abrir uma nova guia do Google Arts and Culture, só que agora é logada nessa conta aqui, tá? Tutoriais.cristianiarosa.com. Se eu venho aqui no canto esquerdo superior nesse botão aqui, que eu mostrei anteriormente, e vierem conquistas, não tem nada, tá bom? Porque é uma conta que eu estou acessando o Google Arts and Culture pela primeira vez, tá bom? Uma das conquistas que a gente tem, que vocês viram aqui, ó, eu tô alternando entre as contas, tá? É a insígnia de busca. Olha aqui, ó, explorador por cor, explorador por data. Então, vou voltar lá na outra ponta, tá? Se eu venho aqui em cima no explorar, eu tenho a opção de explorar por cor, tá? Por período, eu posso escolher um período específico, ou eu posso explorar por cor, que é uma opção que eu gosto bastante, tá? Então, eu vou clicar aqui. Quando eu ganhar uma insígnia, aqui, ó, apareceu, tá vendo? Ó, explorador por cor. Parabéns, você usou o explorador, tá? Então, a partir do momento que eu utilizo um dos recursos, ele traz aqui pra mim, e ele avisa que eu ganhei esse selo, tá? Então, eu posso compartilhar, tem a opção ali de compartilhar, é que já saiu, mas eu acredito que deu pra vocês verem. E eu tenho a opção também de visualizar quais selos eu já ganhei, tá? Vou, é, esse aqui da, de cor, vou mostrar rapidinho pra vocês. Por exemplo, eu quero obras de arte na cor roxa, que a cor principal seja o roxo. Então, ele traz aqui pra mim, tá? Quero só amarelo. Ele traz aqui pra mim, eu gosto bastante desse recurso, eu acho ele bem legal, tá? Vou voltar lá no explorar, e vou explorar por período, tá? Que vocês vão ver que agora eu vou ganhar a insígnia do período. Lembra que lá na outra conta eu já tenho, ó, explorador por data? Então, é essa que eu vou ganhar agora. Então, fiquem de olho aqui no canto esquerdo inferior, que é onde vai aparecer. Tá? Por período. Vamos ver se já aparece? Já apareceu, ó, explorador por data. Parabéns, você usou o explorador, tá? Então, esse aqui por data, como ele funciona? Por exemplo, eu quero pesquisar 1960, tá? Vou fechar aqui. Então, ele vai me trazer artes, obras de arte que foram criadas nessa, nesse ano, tá? No presente. Eu posso pedir pros meus alunos fazerem um comparativo, né? Com as obras criadas no presente, as obras criadas em 1920, por exemplo, tá? Gostei desse quadro aqui. Deixa eu ver mais sobre ele. Olha que legal. Vou usar aqui o traduzir com o Google. Olha só que legal. Você passou algum tempo observando uma imagem. Então, ganhei um selo por conta disso, porque eu parei pra analisar, pra observar essa imagem, tá? Então, é legal isso de você ir ganhando. Vou ganhar mais uma aqui, porque eu vou adicionar essa obra aos meus favoritos. Se eu não me engano, tem um selo pra isso também, ó. Coleção de arte. Você adicionou uma obra de arte aos seus favoritos, tá? Então, essa é a gamificação do Google Arts and Filters. Se agora eu falar nas conquistas, o que que eu tenho? Aqui eu tenho, ó, coleção de arte, que foi quando eu coloquei aquela obra de arte nos favoritos. Foco na imagem, porque eu parei pra observar uma imagem. Explorador por cor, explorador por data. Então, essa é uma forma do seu aluno se interessar em conhecer mais sobre esse site, em explorar esse site, sem que você tenha que falar, olha fulano, né? Ou turma, vocês precisam fazer isso aqui. Vocês precisam utilizar esse recurso. Vocês precisam parar pra olhar a imagem. Não. Pede pro aluno já vir aqui, explica, né, o site pra eles, o que que eles vão encontrar no site, qual é o tipo de conteúdo, e já mostra as conquistas. Então, como eles vão ver aqui o que que eles podem ganhar, é igual eu fiz, né? Eu fui direto lá no explorar por cor. Então, o aluno, ele já vai direto nesse recurso. Olha, ainda falta esse selo aqui pra mim. Então, deixa eu utilizar esse recurso aqui. Então, é uma forma dos alunos explorarem o site, né? Serem incentivados a explorar o site, através aí da gamificação que o próprio site oferece. E é uma forma de você ter ideias e entender também como que a gamificação funciona e como que você pode adaptar isso pro seu contexto, pra sua aula, pra algum assunto específico. Tudo bem? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil pra vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixe nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho pra que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!